Olá lindas e lindas fãs de Utapri, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, de 11 de março, é um dia muito especial, porque é aniversário do nosso Otoia. Então, para não deixar essa data marcar, decidi fazer um vídeo rápido, parabenizando o Otoia, e lembrando aos fãs de Utapri que não se esqueçam dessa data, e que possam fazer suas homenagens, se possível. Bom, gente, e também, claro, quem joga o Shining Live, o Shining Live está fazendo um negócio bem legal, sempre faz, na verdade, então não se esqueçam de ir lá dar uma olhada também. E eu não tenho muito o que falar. Mais uma vez pedindo a vocês, sempre confie na descrição, porque lá tem os links para tudo, e para algumas redes sociais minhas também. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E até mais. Beijos.